Outra coisa que a gente pode configurar no nosso Exchange, e isso é muito interessante, são os recursos. O que são recursos? Eu posso ter uma sala de reunião ou algum equipamento que é muito disputado lá na sua organização. Sabe essas reservas de sala de reunião que você quer fazer através do Outlook? Isso é feito em configurações de recurso. Então, aqui em recursos, eu ainda não tenho nenhum cadastrado. Eu posso vir e cadastrar uma caixa de correio para uma sala de reunião ou uma caixa de correio para um equipamento. Então, eu vou cadastrar aqui uma sala de reunião, eu venho aqui em nome da sala, então sala do presidente, por exemplo, reunião, sala. Aí você padroniza, sala, de repente 101, que é o andar 1, presidente, local. Então, prédio, principal, sala do presidente. Você vai ter que criar, obviamente, um padrão para a sua sala. Coloca lá um telefone. E capacidade, isso aqui é muito bacana, porque se você colocar mais gente na reunião do que a capacidade, ou na hora que você for pesquisar lá no seu Outlook, você vai ver capacidade. Então, essa é uma sala para 12 pessoas. Então, o número máximo de pessoas aqui que podem entrar na sala. Salvei. Ele criou a sala 101, presidente. Temos aqui, então, a nossa sala sendo criada. E ele colocou um aviso aqui para a gente, que vai ser criado aqui em aproximadamente 15 minutos para ele fazer, para ter acesso, está sendo criada a nossa caixa. Então, sala do presidente criada. Então, posso criar quantas eu quiser. Então, posso criar aqui uma sala, traço o nome da sala, por exemplo, sala da equipe. Por exemplo, então, sala, equipe 102, equipe. Enfim, coloque ali alguma coisa que fique prédio, lateral, sala da equipe, telefone, capacidade, 20 pessoas. Vamos criar mais uma sala. E muito bem. Criadas, então, as nossas salas de reuniões. Ela vai demorar aqui uns 15 minutos. Mandou um ativo aqui para a gente, um aviso. Mas já acabou criando rapidinho aqui. E eu posso fazer isso para um equipamento também. Agora, observe uma coisa muito interessante. Não estou usando licenças de Office 365 aqui. Se eu tiver 200 salas na minha empresa, eu preciso comprar 200 licenças de Office? Não. Ele está criando um endereço de e-mail tipo recurso. Não é um usuário. Você não vai entrar com a sala ali e fazer login no seu Office 365. Essa é uma grande distinção importante aqui para a gente entre usuário e recurso. Recurso não precisa vir aqui e fazer login, como a gente fez o login. A sala nunca vai vir aqui para fazer login no nosso Office 365. Então, foi criada uma conta do tipo recurso. E eu posso fazer a mesma coisa para um equipamento. Então, digamos que eu tenha um equipamento específico lá. Por exemplo, eu poderia fazer isso para os carros da empresa. Então, carro, 001. Enfim, se você quisesse colocar algum padrão ali, poxa, carro, vamos dizer que é carro, o tipo, se ele é utilitário, e a numeração dele, 0, 0, 0, 1, por exemplo. Então, vai ser carro, utilitário, 0, 0, 0, 1. Então, eu poderia colocar lá, vai fazer uma reserva de carro da minha frota, por exemplo. Tenho também um carro aqui, que seria carro, SUV, 0, 0, 0, 1. Numeração, por exemplo, segue aí a numeração de carros que você tem na empresa. Então, carro, SUV, só para saber o tipo, 0, 0, 0, 2, para depois você pesquisar. Então, posso colocar tanto equipamentos, quanto salas. Ele está dando um aviso aqui, que vai demorar um pouquinho para criar. E está sendo criado essas nossas salas aqui. Então, se ela já estiver criada, lá no meu Outlook, então vou voltar no meu e-mail, estou no Outlook. Então, cliquei no meu calendário e vou pegar aqui para criar uma reunião. Reunião de status. E agora, eu vou poder selecionar as salas. Então, venho aqui, adicionar sala, ele vai pesquisar minhas salas. Tem a sala do presidente, está disponível nessa data. Então, ele procura a data, obviamente. Vou pegar aqui a sala da equipe. E aí, posso adicionar outras pessoas, modificar aqui o meu calendário. Vou salvar. E na hora que eu quiser criar outro recurso para o mesmo dia, vou colocar ele aqui o dia inteiro. Marquei aqui o dia inteiro, no dia 16, e vou salvar. Vou enviar. Então, agora que eu já criei aqui a reunião com a sala 1 da equipe, se eu for criar uma outra reunião, a sala não vai mais estar disponível. Então, você consegue controlar a disponibilidade aqui por meio de recurso. Mesma coisa se fosse em equipamentos ou salas. E aí, você tem essa opção de procurar e selecionar um agendamento. Então, tem aqui uma coisa que você pode também configurar. Caixa de correio da sala, representantes reservas, e se ela pode aceitar ou recusar automaticamente. Então, a sala da equipe, que a gente fez uma seleção lá. Posso vir aqui, clicar em mais detalhes dela. Tem opções. Posso colocá-la dentro de um departamento, da nossa empresa, política, de catálogo de endereço. Ela não tem nenhum. Representantes da reserva. Poderia ter alguém que fosse uma pessoa que fosse responsável por aprovar o uso daquela sala ou daquele equipamento. Então, aceitar ou rejeitar solicitações automaticamente. É o que eu deixei. Então, aí, quando você seleciona, a primeira pessoa que pegou faz a reserva da sala. Ou eu posso selecionar um representante. Só aquele cara. Vai cair 50 reservas lá para a sala no mesmo dia. Vai ter um cara que decide. Temos opções da reserva. Permitir reuniões recorrentes. Quer dizer, alguém que marca uma reunião toda semana. O agendamento apenas de durante as horas úteis. Poderia marcar isso. Recusar se a data estiver além desse limite. Temos aqui um prazo máximo de 180 dias e 24 horas. Então, o cara não pode marcar a reunião para daqui mais do que seis meses. E não pode pegar a sala do que mais do que três dias, oito horas. Informações aqui de contato da sala. Endereço de e-mail da sala. E eu poderia ter uma delegação de caixa de correio. Então, da maneira que eu criei, o primeiro que reservar fica com a sala. Mas lembre-se que você pode ter um gestão aqui, um representante da reserva. E bem para os carros, né? Então, ou qualquer outro equipamento. Então, poderia aqui ter o gerente da frota. É esse cara que vai selecionar. Então, vem aqui o representante. A Isabel, ela é gerente da frota. Vou adicionar. Então, todo mundo vai pedir carro para terça-feira da semana que vem. A Isabel é a única pessoa que libera ou não aquele equipamento. Ok? Então, uma solução bem interessante aqui. Bastante útil para o dia a dia seu na sua organização.